Muito bem, você está em mais um episódio do podcast Exegese e Exposição, exegese on demanda para você. Eu sou o reverendo David Sombion, mestre em ciências da religião, pastor congregacional, professor de hebraico-bíblico e exegese do Antigo Testamento nos seminários, e também sou Publisher Editorial. Para mim é um grande prazer ajudá-lo em seus estudos bíblicos. Hoje eu trouxe um tema de muita relevância e ao mesmo tempo que levanta muitas questões. Vamos refletir sobre o controverso desfixo do perverso Amã, inimigo de Mardoqueu e do povo judeu, que aparece no livro de Esther. Afinal, o destino de Amã foi realmente um enforcamento, como lemos em muitas traduções em português, ou de fato ele foi empalado, conforme algumas tradições culturais dos persas da época sugerem. É, esta é uma questão que envolve exegese textual, análise cultural e até a avaliação de traduções. Vamos então fazer um estudo profundo e detalhado, examinando o texto original, em hebraico, da Bíblia hebraica Estude Gartência, comparando-o com a Septuaginta, que é a tradução gringa do Antigo Testamento. Veremos ainda os manuscritos do Mar Morto, se tem alguma informação relevante, e ainda as interpretações dos sábios judeus como Rashi, que tem também os seus textos publicados no Talmud. Nossa análise será completa e, ao final, veremos que a tradução, apesar de controverso, tem argumentos sólidos em ambas as direções. Introdução do tema e contextualização O livro de Esther é conhecido por sua narrativa dramática sobre a providência de Deus em favor do seu povo, mesmo durante um exílio da Pérsia. A história de Amã, que planeja destruir os judeus, mas acaba condenado pela própria armadilha, é uma das passagens mais intensas e, curiosamente, repleta de detalhes intrigantes. Quando chegamos à descrição do instrumento de execução que Amã planejou para Matoqueu, mas que acabou sendo usado contra ele próprio, encontramos certa ambiguidade no texto hebraico sobre o método de execução. Na maioria das Bíblias em português, o termo usado para descrever a punição de Amã é traduzido como enforcamento, que você pode conferir lá em Esther, capítulo 5, versículo 14, capítulo 6, versículo 4 e capítulo 7, versículos de 9 e 10, apenas para citar alguns exemplos. Ah, mas, no entanto, a nova versão internacional de 2023, a NVI 23, optou por empalamento, o que gerou, na verdade, discussões entre estudiosos e também leitores, considerando que o empalamento era uma prática punitiva comum entre os persas na época do cativeiro. Vamos, então, ao texto original e a análise de como essa questão pode ser interpretada. Análise exegética do texto em hebraico No texto da Bíblia hebraica Estude Cartência, encontramos em Esther 5.14 o termo hebraico itz, que se traduz literalmente como madeira ou árvore, podendo também significar um poste ou uma estaca. Esse termo no contexto da execução é vago, permitindo, então, várias interpretações. Nos versículos 9 e 10 do capítulo 7 de Esther, o mesmo termo é usado para descrever a morte de Amã, quando ele é pendurado no mesmo instrumento que havia preparado para Amar do Quil. Essa ambiguidade no termo itz leva alguns estudiosos a argumentar que a prática específica de execução não está explícita, dando margem, então, para o entendimento como enforcamento ou empalamento, de acordo com o contexto cultural. A prática persa de empalamento Historicamente, o empalamento era, de fato, um método de execução usado pelos persas como evidenciado por documentos históricos da própria época. Na prática persa, a condenação por empalamento envolvia a colocação de uma estaca vertical no solo, onde o condenado era erguido nessa estaca. Essa prática era frequentemente aplicada a traidores e conspiradores, o que se encaixa no contexto da punição de Amã. Só para que não fique dúvidas, aqui não se trata de crucificação. O empalamento é apenas uma estaca e a pessoa, então, é fincada ali no chão. Isso leva alguns estudiosos a considerar o empalamento uma tradução culturalmente coerente. Assim, a escolha da NVI 2023 de traduzir Itz como empalamento, em vez de enforcamento, reflete essa compreensão histórico-cultural dos persas. A Septuaginta e os Panoscritos do Marmur Bom, ao observarmos a tradução grega da Septuaginta, encontramos a palavra xilom, que tem um sentido similar a itz, referindo-se também à madeira ou estaca, mas sem especificar se era usada para enforcar ou para empalar. Este termo grego reforça a ambiguidade, pois poderia se referir a qualquer instrumento vertical de execução. Já nos Manuscritos do Marmurto, os fragmentos do livro de Esther são limitados e nenhum dos textos recuperados fornece uma descrição detalhada suficiente para a morte de Amã, para então resolver essa ambiguidade. Então, olhando tanto o texto hebraico quanto o texto grego da Septuaginta e também o texto dos Panoscritos do Marmurto, permanecemos então com a dúvida, porque amplas as traduções são possíveis. A tradição judaica e o Talmud A interpretação judaica clássica registrada no Talmud e nos comentários dos sábios como Rashi tende a descrever o instrumento de execução como uma espécie de poste alto sem necessariamente indicar o método de execução. Rashi, por exemplo, menciona que Amã foi pendurado em uma estrutura de madeira, mas evita descrever se ele foi enforcado ou se ele foi empalado. A narrativa talmúdica foca mais no aspecto da reversão na sentença de Andy Amã contra Mardo Kiel do que na técnica exata de execução. Essa abordagem reforça a ideia de que o método específico pode não ter sido o ponto central da narrativa, permitindo uma certa flexibilidade interpretativa com respeito a esse assunto. Bom, antes de continuar, farem agora uma breve pausa. Se você está gostando deste episódio, fique por aqui. Logo voltarei com as reflexões finais sobre a morte de Amã e as possibilidades de interpretação deste intrigante texto do livro de Esté. Estamos entusiasmados em anunciar o lançamento do livro, Além do Sofrimento, A Disputa pela Integridade no Livro de Jó, publicado pela editora Contextualizar em 2024. Este livro, escrito pelo reverendo Davinson Bignon, pastor congregacional, mestre em ciências da religião e professor de hebraico bíblico e exegese do Antigo Testamento, possui 420 páginas repletas de comentários profundos sobre o livro de Jó. O autor explora temas cruciais como o sofrimento dos justos, o problema do mal e a teodiceia judaico-cristã. Com análises impressionantes e únicas, o livro promete transformar sua perspectiva sobre sofrimento e fé, oferecendo respostas para as questões mais difíceis da vida. Não perca a oportunidade de mergulhar em um estudo profundo e enriquecedor. Adquira já a obra, Além do Sofrimento, A Disputa pela Integridade no Livro de Jó e descubra um novo entendimento sobre a integridade e a fé. Disponível agora. Bem-vindo de volta! Agora vou me aprofundar um pouco mais e concluir nossa análise sobre a morte de Amã. A questão sobre a morte de Amã é complexa e a falta de precisão do texto hebraico original permite, sim, múltiplas interpretações. Historicamente falando, é plausível que Amã tenha sido empalado, considerando as práticas persas. Contudo, a tradução tradicional para enforcamento também se justifica, pois o termo ets pode se referir a um poste para pendurar alguém, uma prática amplamente entendida como enforcamento em diversas culturas antigas. A tradução da NVI 2023 para empalamento é uma escolha viável, apesar de controversa, e se alinha com o conhecimento histórico-cultural dos persas. assim, nós podemos concluir que, embora haja motivos sônidos para cada interpretação, a ambiguidade do texto original impede uma certeza absoluta sobre o método exato de execução de Amã. Este debate é mais um exemplo de como o estudo bíblico exige uma análise cuidadosa de contexto histórico, cultural e ainda textual. Espero que esta reflexão tenha enriquecido a sua compreensão das Escrituras e também mostrado a profundidade e complexidade de se interpretar os textos bíblicos. E assim chegamos ao fim de mais um episódio. Espero que este conteúdo tenha sido enriquecedor para a sua compreensão das Escrituras. Agora, eu quero ouvir você. O que você achou deste episódio? Você concorda? Você discorda? Enfim, compartilhe as suas impressões e também as suas reflexões de maneira respeitosa e cristã aqui nos comentários. Não deixe ainda de me seguir nas redes sociais e de compartilhar este episódio com amigos e familiares que possam se interessar pelo tema. Até o próximo e que Deus abençoe os seus estudos. Paz e bênçãos sobre a sua preciosa vida. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda por Sônia Ruberti